Fala Piazada, estamos com essa RAN 2.500, cara que veio com essa caminhoneta nova lá de 3 Lagoa Mato Grosso Vamos trocar a ponteira, instalamos a ponteira 6 polegadas e colocar um kit plug and play Acompanha o resultado aí, daqui a pouco vocês vão ver como é que fica Olha aí gurizada, RAN 2.500, vou mostrar pra vocês que foi instalada aqui Difusor plug and play e com a ponteira aqui também Olha aí, top demais, já vai ligar ela e já vamos ver como ficou o ronco da bicha We're looking Testar a bicha agora, né? Testar a bicha agora, né? Testar a bicha agora, né?